Os trabalhadores da fábrica de pneus Goudier de Amiens, no norte de França, decidiram radicalizar o protesto contra o fecho das instalações, sequestrando dois dirigentes da empresa. Os diretores de produção Michel Daly e dos recursos humanos Bernard Glesser estão retidos na fábrica desde a manhã desta segunda-feira num ambiente calmo, mas tenso. Um dos contestatários explica que não gosta de os reter desta forma, mas estão à espera que os políticos venham negociar. O encerramento da fábrica, anunciado em janeiro de 2013, poderá significar a supressão de quase 1.200 postos de trabalho. Outro participante no protesto diz que não há emprego na região e que a luta começa por conseguir algum dinheiro para viver. Face ao cada vez mais inevitável futuro da fábrica, trabalhadores e sindicatos tentam agora renegociar a aplicação de uma versão melhorada do plano de demissões voluntárias com o reforço das indenizações previstas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.